E aí galera, vocês tão bem? Por que Autodes? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei pra vocês um vídeo falando sobre a dublagem PT-PT, a dublagem Portugal e Brandes. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Peraí, que vai acabar o ano e a intro do canal é a mesma. Bom, espero que ano que vem ela mude, na verdade eu sei que ela vai mudar. Caso contrário, nem queiram saber o que vai acontecer. Feliz ano novo! Bom, então galera, sobre a dublagem PT-PT, muita gente conhece pelos memes da internet, pelos vídeos falando, comparando a dublagem Portugal com a dublagem daqui. E assim, em Portugal, esse negócio de dublagem não é uma coisa assim pra se levar tão a sério que nem a Akin, entendeu? Ainda mais quando é dublagem de coisa pra criança, né? Coisa infantil, eles fazem um negócio assim mais engraçado. A gente vê isso pela dublagem de Dragon Ball. Cara, aquilo ali foi feito pra ser engraçado. Não tem nem como negar. Aí como ainda a gente não pode ter tanta certeza, por causa que não tem, tipo, você achar coisa de BN10 em português de Portugal é muito difícil na internet. Porém, a nossa sorte é que alguns vídeos de transformação, de transformando nos aliens, a gente pode encontrar no YouTube. Foram postados isso, então a gente vai fazer uma comparação hoje, né? Vai comentar as diferenças daqui pra lá de Portugal. Não é um ataque, né? Não tô querendo atacar, criticar a dublagem deles, não. É só que é interessante a gente fazer essas comparações, né? Porque, tipo, é a mesma língua, é a língua portuguesa, só que você é de lugares diferentes, praticamente de continências diferentes. A gente acaba notando várias diferenças. E também eu quero mandar um salve aí pra galerinha que me assiste lá de Portugal, que eu sei que tem, eu já vi, sim, comentário de gente de Portugal aqui nos meus vídeos. Então, salve pra vocês, galerinha de Portugal. E não deixa o like do meu vídeo, ora, pois. Cara, esse sotaque português foi muito horrível. Começando aqui pelos nomes dos aliens. Cara, lá em Portugal, a maioria dos nomes é praticamente a mesma coisa aqui do Brasil. Só muda alguns que não mudam o nome, podem mudar na pronúncia, que é no caso do Enormossauro. Porque, tipo, o nome do Enormossauro é a mesma coisa, só o que muda é a pronúncia, cara. Ele fala Enormossauro, se liga aí. É muito engraçado, porque de uma letra já muda totalmente o humor, né? Só que mesmo os aliens mantendo a maioria o mesmo nome, alguns mudam certas coisas, como eu falei. E um desses casos é o Arraia Jato, que aqui é a Arraia que é a Jato, certo? Agora lá é o Raio que é a Jato. Escuta aqui, porque eu só vou falar isso uma vez. Hã? Ficou confuso? Pois veja o vídeo aí. Raio Jato! Entendeu? Lá é o Raio a Jato. Porque, assim, eu acho que eles quiseram fazer essa diferenciação, fazer uma referência mais aos raios Neurochoque, que o Arraia Jato pode disparar, entendeu? Por isso que eles colocaram o Raio. Só que Arraia faz o D, porque o Arraia Jato é um Arraia alienígena. Eu não sei se eles quiserem colocar um nome que cabesse mais na labial, tipo G3, Arraia Jato, não sei se é isso. Mas que fica um negócio bem peculiar e até esquisito pra gente que fica, né? Bom, e a gente sabe que em Força Alienígena, aliens como Fogo Fato e Friagem tinham nomes anteriores, que eram Fogo Selvagem e Calafrio. Sendo sincero, pra mim, eu prefiro os novos nomes mesmo, né? Fogo Fato, Friagem. No caso do Friagem, até a dublagem mudava, né? Quando era Calafrio, ele fazia uma voz mais grossona. Aí quando era Friagem, era aquela voz mais que a gente conhece, né? Aquela voz gélida dele. Só que lá em Portugal, eles mantiveram o nome Calafrio mesmo. Não teve mudança, não teve Friagem. Aí assim, no idioma original, o Friagem, quando ele vai gritar o nome dele, né? Big Chill. Ele dá um espaço. Recebeu aí? Aí, aqui no Brasil, até tem, né? Só que não é tão exagerado, entendeu? É uma coisa assim, mais normal. Não fica um negócio zoado, que nem lá em Português de Portugal. Calafrio! Tá vendo aí, galera? Tipo, Calafrio! Por quê? Tá ligado? Todos os necessários, mas quiseram colocar isso aí. Mas assim, agora, um que eu não tanco mesmo, é que é assim. Bom, a gente sabe que Alien é o quê? É uma abreviação pra Alienígena. Aqui, pelo menos, é assim. Lá nos Estados Unidos, não existe a palavra Alienígena. Pra eles, é só alien, né? É só alien. Não tem alienígena lá. Aqui, é como se a gente tivesse complementado a palavra. Porém, mesmo assim, a gente usou Alien X e não Alienígena X, diferente de Português de Portugal. Alienígena X! Mano, fica tão estranho, tá ligado? Por que Alienígena X? Tipo, isso nem cabe na labial. Eu sei que o Alien X não tem lábio, né? Mas, enfim, vocês entenderam? Eles literalmente ignoraram que poderiam usar a abreviação Alien. Pra referenciar que ele é um extraterrestre. Não, pior seria que se fosse extraterrestre X ou estrangeiro X, essa tradução fica muito Google Tradutor. Mas, falando em tradução literal, como eu falei, né? O Fogo Fato tem um nome anterior que era Fogo Selvagem. Que eu não gosto de Fogo Selvagem, por causa que remete muito a Cipó Selvagem. Que ele já é dito como uma cópia do Cipó Selvagem. Aí, o nome também sei, tá entendendo? Aí, eu prefiro mesmo Fogo Fato. Que foi um nome legal, né? Porque você sabe, a adaptação brasileira é muito boa, galera. O nome Fogo Fato combina totalmente com ele, né? Porque, tipo, Swamp Fire é literalmente o quê? Fogo do Pântano. Porém, eles não iam colocar um nome assim aqui na dublagem brasileira, né? Eles colocaram o Fogo Fato, que é um fenômeno que acontece nos pântanos, né? O Fogo Fato tá ligado ao pântano. Agora, em português de Portugal, eles fizeram isso aqui. Fogo do Pântano. É literalmente pegaram a tradução literal e colocaram o nome dele. Pronto, só isso. Vocês veem aí como Portugal é ousado, né, galera? Agora, vamos para o Estrela Polar. Que, cara, com certeza, o dublador de Estrela Polar, ele é muito bom. Um dos melhores gritos de alienígena é o de Estrela Polar e do Cromato. A gente sabe disso, né? Eu fiz um vídeo aí dos melhores gritos do BN10, Part 1, Part 2. E é muito bom escutar ele gritando o nome dele. Agora, será que é tão bom lá em português de Portugal? Estrela Polar. É, lá tem uma pequena diferença. É Estrela Polar. Eu agradeço isso aí por causa do sotaque, né? A pronúncia deles, as palavras que tem O, acredito que eles se pronunciam como U. Mas fica estranho, né, galera? Parece que ele tá querendo dizer que é uma estrela que pula. Por que ele pula? Por causa que ele tem magnetismo, aí pula, por que eu sei lá. Não vamos tentar entender isso, não. Agora, vamos para o Fantasmático, né? Que, cara, o dublador Fantasmático no clássico era muito sinistro, né? Ele falava assim, com sotaque carioca, né? Como o relógio e eu somos meio ligados. Eu e o relógio somos meio ligados. Essa cena ficou muito brava, né, galera? Agora, lá em Português, Português, será que é tão braba quanto? O relógio e eu estamos presos. Não é a mesma coisa. Não passa a mesma intonação. Bom, mas voltando a nomes de aliens, como eu falei, lá em Português não teve essa alteração de nome. Por exemplo, Vinha Selvagem virou-se Pó Selvagem, aqui no Brasil. Lá não aconteceu isso. Ele permaneceu sendo Vinha Selvagem, como vemos aqui nessa cena, onde o Ben 10.000 entrega o Omnitrix ao Kenny. Também tens o Vinha Selvagem, o Clone, o Megabot, o Cuspidor. Ah, e o Coraça e o Nujentão. Se nota que lá eles chamam o Chocante de Megabot. Como se o Benny tivesse gostado tanto desse apelido pra espécie, que colocou o nome do Alim assim, semelhante ao que acontece com o Alcatruta. Aí a gente nota isso. E, além do mais, notamos também que não é frieira lá. E sim, nojentão. Porque, mano, Toepic é um nome muito difícil de traduzir. Aqui é porque eu falei, né, o Brasil manja. Então eles colocaram pra frieira. Por causa que Toepic significaria dedo do pé, numa tradução literal. Só que eles não iam colocar esse nome aqui. Então eles pensaram assim, ah, frieira é uma doença que pode ser causada no dedo do pé também. Então vamos colocar que o nome dele é frieira. Eles manjaram aqui. Eu sei que no universo eles colocaram espantoide. Deveriam ter mantido frieira, que é o nome mais legal. Mas fazer o que, né, galera? Agora lá, em Portugal, eles pensaram assim, ah, o Kenny falou que ele é nojento. Então vamos colocar nojentão. Mas isso aí eu não vou falar muita coisa não, por causa que realmente é o que eu falei. Toepic é um nome muito difícil de traduzir. Ou mantinha Toepic, ou colocava um nome que combinasse. Aí eles acabaram optando por esse nome aí. Não, um dos melhores, né, galera? Mas fazer o que? Pode ter nomes piores. Como será o nome dos aliens do Benfica 3 em português de Portugal? Quer que eu faça um vídeo sobre isso? Então comenta aí. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo pra vocês, né, galera? Último vídeo aqui do ano. Retornaremos, se Deus quiser, dia 3 de janeiro. Feliz ano novo pra todos vocês inscritos no canal do Daniel. Em 2022 eu vou me fortalecer para cumprir minha missão e também derrotar o Bartolomeu. Nem em fim de ano esse bicho sossega. E é porque eu nem provoquei. Mas enfim, feliz ano novo. Para vocês inscritos aqui no canal do Daniel. E para você que não é inscrito eu não desejo nada. Apenas que se inscreva antes que termine o ano. Ou pode ser que seu 2022 não seja tão agradável. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você é membro, ativa o sininho, falou e tchau!